Olá, estudante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de prática de língua portuguesa. Você sabe que nas aulas de práticas da língua portuguesa, a gente tem um mundo de textos para explorar. E é na aula de hoje, a gente vai conhecer um desses textos apenas, um só, com vários outros por ali para ajudar a gente a compreender. Tá estranho? Não se preocupe, você pode vir junto comigo e a gente vai lendo todos os textos em conjunto para entendê-los melhor. Eu sou a professora Alessandra e na aula de hoje nós vamos tratar de entrevista. Vamos explorar os textos então? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma pergunta importante para te fazer. Quem é seu ídolo? Ou sua ídolo? Alguém de quem você gosta muito, que você quer saber mais coisas? Já pensou aí, rapidinho? Eu deixo você pensar em qualquer pessoa ou em qualquer personagem. E você já deve ter percebido que aqui na minha mesa tem alguns personagens que também fazem parte aí do nosso mundo, né? Fazem parte do mundo das histórias. E uma delas aqui é a minha grande ídola. É, vou apresentar para você. A minha ídola então é a Rainha Má. Sabe qual é, né? A Rainha Má aqui, lá da Branca de Neve. Ela é inspirada lá no conto dos irmãos Gwyn. Isso, Branca de Neve e os Sete Anões. E lá na história ela é realmente malvada, como o nome diz, né? E ela não gosta da Branca de Neve porque ela quer ser a mais bela de todas. Então ela é vaidosa, fica cuidando da aparência. E ela não quer que ninguém seja mais bonita que ela. Inclusive a Branca de Neve. E por isso que a história se desenvolve dessa forma, né? Ela tem um espelho de que ela gosta. Mas eu gosto tanto dela porque, na verdade, eu acho que ela nem é tão má assim. E há muitas versões das histórias, né? Que são apresentadas depois, que mostram que as bruxas, as vilãs, podem ser diferentes. E eu acredito muito nisso. Bem, a gente está falando que o texto que a gente vai conhecer é a entrevista, né? Então eu vou pegar alguns recortes aqui para ver se você consegue me ajudar a descobrir de quem estamos falando nessas conversas que temos aqui, nessas entrevistas. Você sabe que a gente está falando aqui de vilãs, de bruxas, né? E vamos ver se você consegue descobrir. Quem é o principal inimigo, então? Ela responde Alice, Chapeleiro, Gato. Nossa, ela é inimiga de todo mundo. Alice, Chapeleiro e Gato. Já sabe? Pela outra pergunta, o que ela gosta mais de fazer? Jogar críquete. Um jogo famoso, né? Um jogo inglês muito famoso, assim. Será? E o medo, o maior medo, é de perder esse jogo. Ah, eu ouvi falar que se ela perde, se alguém acerta, ela manda cortar a cabeça na hora. Já sabe de quem estamos falando? Claro que sim. Da rainha de copas, que está aqui também. Ah, também gosto muito dela. Acho ela super bacana. Uma última chance de você tentar identificar quem é que está sendo entrevistado, lá deste mundo da fantasia, dos contos tradicionais. Vamos dar uma olhadinha em quem está ali. Hum, primeira pergunta. O principal inimigo dessa vilã aqui é Pequena Sereia. Já identificou, tenho certeza. O que mais gosta de fazer é nadar. E o maior medo dessa entrevistada é não ser a rainha de Atlântida. Ah, mas também tem pista aqui, né? Está fácil aqui na mesa. Mas você, como bom conhecedor das histórias, já sabe que estamos falando de Úrsula. E está aqui a minha linda Úrsula para representar. Bom, já conhecemos um pouquinho. Já vimos que algumas perguntas apenas, né? Para fazer uma entrevista. E aqui a gente entrevistou personagens de contos. Mas pode também, podemos entrevistar outras pessoas, né? Então, vamos saber um pouquinho mais de como a gente pode fazer isso. Você sabe o que é uma entrevista? Já lembrou do jornal, né? Já conseguiu pensar ali que pode sair no jornal. Mas a gente também pode fazer uma entrevista que pode ser na TV. A entrevista pode ser ao vivo. A entrevista pode ser na forma oral. Que é perguntas e respostas com as pessoas apenas falando, né? Mas para isso, tem que ter uma programação, uma preparação para esse momento. Vamos dar uma olhada em como a gente pode se preparar. Aqui eu vou apresentar para você só um esquema de como pode ser uma preparação para uma entrevista. Vamos imaginar que você fosse entrevistar algum personagem de contos de fato. O seu ídolo. Então, a gente pode pensar num esquema mais ou menos assim. O que eu já sei, eu coloco ali. O que eu já sei sobre essa pessoa, esse personagem que eu vou entrevistar? Eu já anoto porque isso vai fazer parte já da minha entrevista. O que eu já sei, eu não preciso perguntar, certo? Agora, o que eu quero saber sobre? Então, eu posso anotar lá o que mais eu preciso fazer de perguntas para saber essas questões aqui que me causam curiosidade. E depois, como descobrir? Primeiro, eu posso fazer uma busca, né? Em sites, em revistas, para conhecer um pouquinho mais. E aí sim, eu posso selecionar quais as perguntas mais adequadas para fazer para esse personagem. Ou para essa pessoa que vai ser entrevistada. Bacana, né? Aqui é só para a gente pensar em como a gente pode fazer. Não precisa fazer agora, tá? Mas você fica com uma dica para quando você for fazer alguma entrevista você já ter um esquema mais ou menos pronto. Bom, se eu comecei a falar de vilãs, eu vou continuar só para a gente entrar aqui nesse mundo da fantasia um pouquinho para saber mais lá da minha ídola e das outras vilãs que eu apresentei para a gente poder chegar na nossa entrevistada da aula de hoje. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o que fala de bruxas. Então, bruxas do mundo inteiro. Nós temos várias histórias de bruxas e a gente sabe que desde a pré-história já se falava em bruxas e sempre ligadas a magia, a feitiçaria, a grupos de mulheres que se reuniam. Então, a história nos traz muitas informações sobre bruxas. Aqui a gente está falando especificamente das de histórias, mas a gente está sabendo que na história da humanidade sempre se falou dessa figura e sempre dizia que as bruxas tinham uma característica específica a fisionomia da bruxa, o jeito dela, os aspectos físicos, essas características de como é uma bruxa sempre eram os mesmos e continua desde aquela época, desde a Idade Média até agora. Você tem uma ideia de que bruxa é sempre de determinada maneira. Então, eu te lanço uma pergunta. Como você imagina uma bruxa? Pensa numa bruxa. Geral, de forma geral. Não estou perguntando de nenhuma específica. Uma bruxa é... De que maneira? Então, pode escrever ou desenhar como você imagina uma bruxa. Ok. O seu registro, lembre-se sempre, é muito particular. É só seu. Não tem certo e errado nesse momento. Tem a sua visão, o seu ponto de vista e como você acha. Então, você desenhou ou escreveu. Estou bem curiosa para ver. Como é que ficou essa bruxa? Mas agora, eu vou te apresentar uma definição clássica de bruxa. De um livro, que é deste livro aqui, da verdade, que traz as histórias das bruxas no mundo todo. E traz uma definição de mais ou menos como as pessoas veem a bruxa de uma maneira geral. Vamos ver se foi mais ou menos assim que você desenhou a sua bruxa ou que você descreveu. Olha lá. Uma mulher feia, geralmente velha, com verrugas no rosto, vestida de preto, que voa montada em uma vassoura. Uma mulher feia, velha, verrugas no rosto, vestida de preto, que voa montada em uma vassoura, prepara misturas sujas num caldeirão de ferro e corujas, gatos pretos e morcegos. E tem tudo isso em volta dela. Foi mais ou menos isso que você pensou? Imagino que sim, porque essa é uma definição clássica. E é assim que a gente vê a personagem de bruxa sempre desse jeito. E onde que elas moram também? Tem aqui uma outra questão. Geralmente moram em lugares distantes, não muito sociáveis, porque elas não gostam de ficar muito com outras pessoas por perto. Então, no alto de colinas, de montanhas, em cavernas escuras, sempre longe, em grutas, né? Lugares muito isolados, longe das pessoas. Vamos descobrir. Olha só. Ah, tem ali uma imagem de uma bruxa boa e tem um monte de bruxas boas aqui nesse lado. Gente, que bacana. Vamos pensar aqui. De onde eu estou falando isso? Então, existem as bruxas boas? Quem são essas bruxas? Você conhece essas bruxas que estão aqui sendo representadas? Que estão nessa foto aqui? Onde podemos encontrá-las? Você já viu essas bruxas? Vocês já foram na casa delas? Ah, que legal. De onde elas são, então? Me ajudem. Isso. São as bruxas contadoras de histórias lá do bosque alemão. Então, isso. Que legal, né? Essas bruxas, então, são todas bruxas boas. Existem bruxas boas? Sim, existem bruxas boas. Essas que aprisionaram as bruxas más nos livros das histórias. E é só lá que elas existem. Aqui só são bruxas boas. Bem legal, né? E elas contam histórias. Super divertido. Bem, a gente está falando aqui de entrevista, né? E a entrevista, então, que eu estava falando? Por que você está falando tanto de bruxa, professora Alessandra? Ah, já sabe, né? Que a nossa entrevistada vai ser... Será? Bom, o Jornal Integral tem o prazer de apresentar o programa Encontro com o Emerson. E vamos conhecer a nossa entrevistada. Olá, você está no programa Encontro com o Emerson. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa magnífica. Será que você já conhece essa pessoa? Antes de nós entrevistarmos, vou dar uma dica pra vocês. Olha só, ela é a irmã gêmea desconhecida de Malévola. Já ouviram falar de Malévola? Pois é, hoje nós vamos conhecer essa irmã gêmea. E também, ao nascer... Olha que interessante a história dessa nossa entrevistada. Ao nascer, um raio de sol tocou o coração de Alévola. Olha só, a irmã gêmea de Malévola, a Alévola. E nele se formou um imenso arco-íris. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história com quem? Com a própria bruxa Alévola. Então, recebam a bruxa conosco. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de dizer que eu sou o seu fã. Ai, muito obrigada. Gosto muito de ouvir isso, sempre. Muito bom, né? Estou, assim, impressionada de você estar aqui. É muito mais bonita pessoalmente. Eu sei, eu sou impressionante mesmo. Do que a gente já viu. E antes da gente começar com as perguntas, eu tenho claro como que prefere ser chamada. Bruxa, você, senhora... Bruxa. Adoro que me chamem de bruxa. É o que eu sou, né? Adoro isso. Se por um acaso eu errar e te chamar de você, de senhora... Tudo bem, também está certo. Valem todos os nomes, contanto que a gente consiga se identificar. A gente pode conversar numa boa. Ah, ótimo. Porque trabalhando com bruxa a gente tem um pouquinho de medo, de receio, porque a gente já conhece essas histórias de bruxa. Então, olha só. Muitos te conhecem como bruxa alévola. Recebemos várias participações, muitas participações, que gostariam de saber o seu sobrenome. Você pode falar pra nós? Olha só. E é bem interessante, bom saber disso. Não tem o sobrenome. É só isso mesmo. É bruxa alévola. Só assim. Bruxa. Não tem mais nada. E você fica sozinha, mas nós tivemos uma foto. Olha só. Vamos ver a imagem. Alguém te acompanhando. Quem é essa pessoa? Ai, olha só. Essa é a Alessandrinha. Ela me acompanha nas histórias. Ela me ajuda até quando eu esquecer de alguma coisa. Ela sopra pra mim, porque ela adora histórias também. Então, ela vai ali sempre comigo. Ah, muito bem. Alessandrinha. 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 Muito bem. Prazer, Alessandrinha. Ótimo. Há quanto tempo a bruxa é bruxa? Ai, desde que eu nasci, né? Tipo, meio óbvio, assim, essa pergunta. Óbvio. Eu nasci bruxa, né? E eu tenho 1982 anos, né? Sou novinha ainda, né? Dentre as minhas irmãs ali. Mas aí, a gente vai praticando, vai melhorando, vai ficando mais bruxa. E aí, em torno de dois anos atrás, eu me especializei mesmo em bruxonês. E agora, assim, tô conseguindo exercer minha função muito melhor. Só pra quem tá nos assistindo entender um pouquinho melhor. Quantos anos mesmo? 1982. Uma criança, né? Você viu muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Mas, enfim, a gente ainda tem muito por ver por aí. Só que quando a gente pensa em 1982 anos, como você consegue ficar tão jovem assim? Tem um segredo aí. E aí, eu posso contar com a colaboração de todo mundo. Inclusive, quem tá assistindo pode ajudar. É que lá... Ah, eu não contei, né? Que eu moro lá na Casa Encantada, no Bosque Alemão. Eu e minhas irmãs. São muitas bruxas que estão por lá. Atualmente, 17 bruxas, mais ou menos. E nós temos um creme que nós fabricamos. Nós descobrimos lá. Esse creme é um creme feito de baba. Creme feito de baba de criança. Só que lá só tem bruxa boa. Bruxa que gosta de contar história. Então, a gente, obviamente, não vai pegar da criança a baba. Precisamos de doações. Então, as crianças doam pra gente chupetas, mamadeiras. Quando elas querem deixar de usá-las, elas estão prontas pra isso. Deixam pra gente. E numa noite de lua cheia, na sexta-feira, a gente faz o creme de baba. Mas não adianta, tá? Só que funciona com bruxa. Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque eu já ia querer a receita desse creme de baba de criança. Mas, infelizmente, a gente vai ficar sem esse creme. Mas, quem sabe, um dia aí, ó, essas bruxas começam a produzir esse creme em larga escala pra gente poder usar também. Olha só. Ah, uma boa. Qualquer coisa, me chamo pra empresário. Algumas bruxas, aquelas que a gente conhece das histórias, histórias de criança, dos livros, dos filmes, elas utilizam a vassoura como meio de transporte. E eu percebi que você chegou sem a vassoura. Você também utiliza a vassoura como meio de transporte? Ou como que você se locomove pela cidade? Geralmente, eu me locomovo com as pernas. Mas, quando eu preciso para distâncias maiores, aí eu uso, sim. Mas a minha vassoura é um pouquinho diferente. Ela é uma moto-vassoura. Uma moto-vassoura? É, uma moto-vassoura. Ela ajuda bastante na locomoção, porque daí tem o poder mágico da vassoura. E uma moto pra conseguir passar despercebida entre as pessoas, sabe? Pra ninguém não chamar tanta atenção, né? Não perceber que tem uma bruxa andando por aí. E se vocês ficaram curiosos com relação a essa moto-vassoura, é claro que a nossa equipe foi atrás do quê? De encontrar essa bruxa pela cidade com a moto-vassoura. Olha só que bacana o que a nossa equipe consegue fazer. Acredito que você nem percebeu que essa foto foi tirada. Não mesmo. E olha que até pegou a vassoura ali. Puxa vida, vocês são bons. São ótimos. Continuando a nossa entrevista com a bruxa Alévola, em 1982 anos. Você comentou das suas irmãs, né? Suas irmãs bruxas, vocês são todos 17, né? Você participa de algum outro grupo de bruxas? Existe esse grupo de bruxas? Como que funciona isso? Olha, atualmente só nesse grupo mesmo, né? Esse grupo de contação de histórias. Porque lá a gente tem muito trabalho. A gente ensegue crianças, a gente ensegue pessoas da comunidade em geral para ouvir histórias. E lá também funciona uma biblioteca. Porque nós, bruxas boas, conseguimos fazer um feitiço para prender as bruxas más nos livros. E elas só ficam lá. De lá elas não saem mais. E também essa história de doce para atrair criança, a gente parou com isso. A gente transformou os doces em livros. Então os livros estão à disposição das crianças. Então a gente tem muito trabalho por lá, né? Então me dedico a isso. Olha só que bacana a história dessa bruxa Alévola. Mas, conta histórias, livros. Mas o que mais faz uma bruxa? O que mais? É bruxo Anisses. Hum, bruxo Anisses. A gente já percebe que é melhor a gente não entrar muito nesse assunto. Porque ela não vai nos dizer, assim como não nos disse sobre o creme. Tô eu aqui curioso. Quem sabe até o final eu consiga um pouquinho. Tem algum feitiço, algum feitiço, que você poderia nos mostrar aqui, ao vivo, agora? Não. Um trecho de câmeras não funciona, gente. Não é bem assim. A gente consegue fazer isso tudo em segredo. Assim como o creme. Só em noite de lua cheia, numa sexta-feira, bem escondidinho. É, segredo de bruxa. A gente compreende. A gente fica triste, claro, né? Mas a gente compreende que, com certeza, elas têm os segredos delas. Mas, bruxa leva. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na sua vida. Vamos tentar descobrir mais coisas a seu respeito. É, por quê? Porque a gente fica curioso, né? Pra saber, conhecendo aqui a bruxa, a gente fica curioso pra saber. Você já enfrentou algum perigo? Lobos, princesas, príncipes, feijões mágicos, gigantes. Algum perigo? Você já enfrentou? Você poderia contar sobre isso ou não? Conta no supermercado, né? Falta de dinheiro no banco. Essas coisas eu enfrento diariamente, tá? Super difícil, complicado. Agora, nas histórias, a gente enfrenta esses outros perigos ali. Mas a gente consegue sempre superar, né? Porque a nossa magia é mais poderosa. Embora sendo bruxa, tem muita gente que acha que bruxa só faz coisa ruim. Já expliquei que as bruxas aqui do bosque são muito boas. Então, a gente consegue, sim, enfrentar as adversidades. E pelo que a gente consegue perceber nessa nossa conversa, você é apaixonada por ser bruxa. Você é apaixonada. Em algum momento, em algum momento da sua vida, prestem bem atenção nesta pergunta, olha só. Em algum momento da sua vida, você precisou negar que você é bruxa? Ai, que complicado isso, né? Talvez seja melhor nem comentar aqui. Mas eu tenho orgulho. Orgulho de ser bruxa. E isso eu gosto mesmo de espalhar. E sempre explicando, claro, na sequência, que eu sou uma bruxa boa. Uma bruxa que conta histórias. Aí fica mais fácil, né? As pessoas não ficam com medo. E aproveitando esse seu gancho sobre ser uma bruxa boa. O que que define uma bruxa ser boa e uma bruxa ser má? As bruxas boas fazem bondades e as bruxas más fazem maldades. Ah, muito específico. Viram? Esclarecedor, né? Nossa, muito, muito específico mesmo. E você é uma bruxa boa. E você já nos disse. Sendo uma bruxa boa, a gente vai pensar aqui em quem está nos assistindo, né? Essas crianças que são crianças boas. Você já frequentou uma escola especial para bruxa? Ou você frequentou uma de nossas escolas? Hum, muito bem. Claro, a gente precisa entrar numa escola especial para bruxas para aprender todas as bruxanices. Né? Mas, eu fiquei com vontade de aprender a ler e escrever como todo mundo. E tinha muita curiosidade. Então, eu me disfarçava para poder frequentar uma das escolas da rede. E eu estudei numa escola da rede daí. Olha, muito bacana. De disfarçar. Não posso contar minha identidade secreta, é claro. Mas frequentei a escola da rede municipal de Curitiba. Querem saber qual é a escola? Queremos. Vamos contar? Pode. Foi a escola municipal araucária. Tem alguém aí? Pessoal, escola municipal araucária. Olha só, ela nos disse que não pode contar qual é a identidade secreta dela. Será que a gente consegue descobrir sabendo onde ela estudou? Então, fica a dica aí para vocês. E, bruxa, na escola, como que os professores, os colegas, como que eles lidavam com isso? Embora você estivesse disfarçada, mas, né, a gente sempre sabe que acontece alguma coisa e alguém, às vezes, um pouco o dedo duro, acaba contando uns segredinhos por aí. Você enfrentou algum problema com professores ou colegas? Bom, na verdade, eu tinha os meus truques, né? Então, tem uma amiga minha chamada Bruxa Cremilda. Ela não é do Bosque, ela é de uma dessas histórias aí super legais. E ela faz cremes poderosos. Então, eu usava aí esses cremes, né, para passar ali em dedo duro. Passava em dedo duro para deixar de ser dedo duro. Passava na ponta do nariz para deixar de ser nariz empinado e assim por diante. Então, eu conseguia lidar com isso sem que ninguém percebesse. Nossa, muito interessante. E, novamente, voltamos aos cremes, olha só. Você conta muitas histórias, foi o que você nos disse, né? Você conta muitas histórias. Algumas delas são reais? São sobre a sua vida? Olha, tem. Tem muita história inspirada na minha vida, inclusive. Vocês devem ter ouvido falar já de Alice, do País das Maravilhas, ou de Mágico de Oz, todas inspiradas na minha história. Muito legal, né? Mas daí colocaram umas meninas diferentes ali, a Alice, a Dorothy. Mas foi tudo inspirado na minha vida. Então, vamos parar um pouquinho aqui, porque agora ficou mais interessante. Você conhece a Dorothy? Ah, fui eu que ajudei ela a encontrar o caminho, olha. Não conseguia. Nossa, menina mais paradinha no tempo, né? Em vez de ser agilizada, não. Precisou de um burrão meu ali. E o Mágico? Você conhece o Mágico de Oz? Claro que sim. E ele nem tem magia de bruxa, gente. Nem tem. Mas eu conheci lá esse carinha, sim. Interessante. E agora que a gente entrou nessa Mágico de Oz, Alice, o que você pensa das crianças que não gostam de ler? Puxa, eu fico, na verdade, triste com isso. Imagino que elas estão perdendo muito. Muitos mundos elas têm para conhecer, para curtir, enfim, né? Elas podem viajar sem sair do lugar. E sem a leitura, elas estão perdendo tanto. Vale a pena dar uma olhadinha, né? Por curiosidade, procurar algo mais de seu interesse. Nem todos os livros vão agradar a todos, né? Mas sempre vai ter uma história que vai te tocar, tenho certeza. Que bacana a mensagem da Bruxa Lévola para nós, né? Para mim e para vocês que estão aí nos assistindo. E se você não fosse bruxa, o que você gostaria de ser? Buxa, é difícil essa pergunta. Porque eu queria ser bruxa em primeiro, segundo, terceiro lugar e infinito. Mas, como a pergunta veio, vou ter que responder mesmo, pode ser que eu gostasse de ser professora. Eu acho que eu gostaria de ser professora. Professora, que interessante, pensando que as professoras também encantam. Sim, muitas professoras contam histórias maravilhosamente bem. A gente se inspira nelas. Nossa entrevista, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem mostrar para vocês a bruxa no bosque. Olha só o que nós temos, essa imagem também, que foi tirada pela nossa equipe. É lá que você conta as histórias. Exatamente. Isso aqui é uma entrada principal do bosque alemão. Eu estava chegando para mais de um dia de trabalho. Que bacana. Bruxa Lévola, foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Já sabia das suas histórias. Já sabia aí de ouvir das pessoas falarem sobre o seu nome. Muito obrigado por disponibilizar um tempo para nós. Para você que está em casa. E você disponibilizou isso entre feitiços e encantamentos. Só para poder conversar conosco. Fica o meu agradecimento. E vocês aí de casa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a maravilhosa e sensacional bruxa Lévola. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos também que participaram deste momento assistindo a entrevista. E deixo o convite também para ouvir histórias. Ou com a bruxa Lévola, que sou eu. Ou com qualquer uma das outras bruxas que moram lá na Casa Encantada do Bosque Alemão. Vale super a pena. Então pessoal, fica a dica para vocês. Eu me despeço de vocês, mas aguardo vocês no nosso próximo encontro com o Emerson. Bruxa Alemão. E eu espero vocês lá na Casa Encantada. Até lá. Até. Nossa, que gostoso, né? Ouvir uma entrevista como essa. Vocês viram que clima mais tranquilo que teve? Uma entrevista tem que ter realmente esse tom de ser mais uma conversa. E olha que bacana. Para isso, o entrevistador precisou se preparar com algumas perguntas. Então, ele deve ter usado um esquema mais ou menos como aquele que a gente viu no comecinho da aula. Do que ele já sabia sobre quem ele estava indo entrevistar. E o que ele queria saber, ele preparou em formas de perguntas. E como ele ia descobrir isso? Foi na entrevista. Então, ali a gente pôde conhecer muito mais sobre a Bruxa Lévola. Sou super fã dela também. Adorei conhecê-la. E não deixe de visitá-la lá no Boas Caremão, tá? Ela vai adorar receber você lá.